Música Bem-vindo ao programa Diálogo Aberto e no programa de hoje nós vamos falar sobre corrupção. Segundo o índice de corrupção do Fórum Econômico Mundial, o Brasil é a quarta nação mais corrupta do mundo. Um relatório do Fórum publicado no ano passado assinalava a corrupção como o maior problema que a América Latina precisa enfrentar. Atualmente, escândalos envolvendo políticos e empresas brasileiras tomam conta dos noticiários. E para falar sobre a realidade da corrupção em nosso país, eu recebo aqui no estúdio o advogado criminalista e sociólogo Henrique Salma. Henrique, obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite mais uma vez, Marcos, amigos de casa. Então a gente começa falando, como é que você vê o momento político hoje do Brasil, haja vista tantas denúncias de corrupção? Marcos, veja, eu vou começar usando uma frase que foi utilizada numa campanha política há algum tempo. Eu tenho medo. O cenário brasileiro hoje, eu te diria que ele é tenebroso. Por quê? Essas denúncias de corrupção, elas têm escancarado uma realidade que todos nós, na verdade, já sabíamos. O que nós não sabíamos eram os tentáculos, eram os detalhes, as filigranas. Até onde vai essa corrupção? E ela é absolutamente endêmica no Brasil. Talvez a Operação Lava Jato seja, para o Brasil, aquilo que houve na Itália, naquele processo de luta contra a máfia, contra a Cosa Nostra. A gente acredita e espera que a Operação Lava Jato, que essas denúncias de corrupção, elas acabem depurando quem deve permanecer na política e quem deve ser expurgado. Porque, veja, a política não é um problema. O problema é o mau uso da política. Me parece que a partir daqui as coisas começam. E há um ponto importante que se diga. E o ponto é assim. O brasileiro, ele tem a tendência de reclamar do corrupto, mas ele comete diariamente pequenas corrupções. Que é o caso de você furar uma fila. Que é o caso do jeitinho brasileiro, que é de você fazer as coisas de qualquer jeito. E é curioso, porque isso é cultural nosso. Como a gente acha legal isso? Ah, eu consegui resolver, eu dei um jeito. Você usa da malandragem como uma forma de tirar vantagem da situação. Essa mesma pessoa que faz isso é aquela que vai para as ruas reclamar da corrupção no cenário político. E você pode participar com a gente do programa Diálogo Aberto. É só enviar para a gente sugestões de temas e reportagens aqui para o Diálogo Aberto. O número do nosso zap, você pode enviar, é o 988023444. Anotou aí? 988023444. É o zap que você envia, sugerindo temas e entrevistas aqui para a nossa reportagem. Como estamos fazendo aqui agora com o criminalista e sociólogo Henrique Salmo. Henrique, você falou do jeitinho brasileiro, que também é caracterizado como uma corrupção. Mas ela já está alastrada, a gente pode dizer assim, em toda uma sociedade. Como é que a gente pode? Será que a sociedade ou os meios jurídicos têm balizas para que isso possa ser inibido? Observa. Eu vou voltar um pouco no tempo para falar de uma Copa do Mundo que um zagueiro da seleção brasileira cometeu um pênalti e ele deu um passo para frente para sair da área, para enganar a arbitragem. E eu vou pegar o futebol como um microcosmo da nossa realidade. Recentemente um jogador de São Paulo, Rodrigo Caio, numa disputa de bola, ele cometeu uma falta no goleiro dele, do São Paulo. Só que o juiz entendeu que a falta foi feita pelo Jô, atacante do Corinthians, e deu um cartão amarelo. O Rodrigo Caio foi falar com o juiz e disse que ele havia feito, dado o pisão e não o jogador do Corinthians, e o juiz retirou o cartão. Aquilo foi alvo de críticas. Por quê? Porque culturalmente nós estamos presos a essa ideia do jeitinho. Onde isso repercute na esfera política? Bom, como tudo é possível se fazer, desde que tenhamos bons acordos, estou falando do aspecto da Lava Jato, você tolera aquilo desde que a outra parte também tenha algum tipo de benefício. Nesse aspecto, entra a punição exemplar. Porque veja, Marcos, eu acho importante, amigos de casa, que os senhores entendam que a punição para o político ou para o agente público que comete um crime desses, ela deve ser exemplar. Vou fazer um comparativo com você. Num furto simples, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, a pena é de um a quatro anos de reclusão. Acontece que no peculato, que é o artigo 312, que é crime contra a administração pública, a pena é de dois a doze anos. Só que, se ao invés do peculato, o advogado hábil conseguir levar para emprego irregular de verbas públicas, que é o 315, a pena vai de um a três meses. Então, pegue lá um furto e pegue lá o emprego irregular de verbas públicas. Quem é que é atingido quando a verba é aplicada no lugar errado? Então, imagina, por exemplo, que a União tenha um orçamento para fazer construção de escola e repasse isso para o município. E o prefeito, às vésperas de uma campanha eleitoral, ao invés de equipar, de aparelhar a escola, ele manda asfaltar a cidade. Isso não pode. Isso é um absurdo. Só que aí, em tese, eu estou fazendo isso em benefício da coletividade. Este gestor está fazendo muito mais mal para quem furta um aparelho de celular. Mas olha o tratamento jurídico que é dado para o furto de um a quatro anos, para o emprego irregular de um a três meses. É completamente desproporcional. Então, portanto, eu acho que a punição deve ser exemplar. O agente público deve dar o exemplo. Até porque as implicações do mau uso do cargo, ela pode ser desastrosa. Você pode destruir um futuro inteiro de uma sociedade. Imagina, por exemplo, esse escândalo agora da merenda escolar. Quantas crianças vão para a aula e a merenda escolar é a principal refeição do dia? E aí você tira isso e você está exterminando a possibilidade de uma geração inteira. Então, as consequências são mais graves e, portanto, juridicamente falando, a punição deve ser exemplar. Todas as vezes que se fala em redução da maioridade penal, eu sempre digo o seguinte. Eu aceito discutir a redução da maioridade penal. Mas vamos fazer o seguinte, a gente discute no mesmo pacote o aumento das penas para quem comete crime contra a administração pública. Aí eu aceito discutir. Do contrário, é discurso demagogo. Você falou ainda agora há pouco sobre a própria questão de que quem deveria dar exemplo não dá. Como é que fica a sociedade, haja vista que nós temos a classe política que deveria ser a maior vitrine de exemplo e não dá? E por que se demora muito para punir ou para criminalizar essas situações de corrupção? É, vamos lá. Juridicamente falando, existe um negócio que a gente chama de recursos. E aí eu preciso voltar para o processo legislativo. É direito constitucional na veia. E o processo legislativo, ele prevê na construção de uma lei, quais são os passos que ela tem que obedecer. E óbvio, se a lei é feita pela classe política, minimamente nos leva a pensar que eles não vão criar uma lei que não dê a eles uma saída. Eu tenho que ter uma rota de fuga. E essa rota de fuga talvez seja uma infinidade de recursos jurídicos, uma série de estratégias para você fugir de um crime e cair no outro, como por exemplo o 312, que você sai para o 315 e por aí vai. O que me incomoda e que eu acho que isso preocupa para a sociedade brasileira é que a gente precisa estar vigilante. Esses escândalos, eles têm colocado, eles têm deixado muito claro as entranhas do poder político no Brasil. E se nós não tomarmos conta dessa situação e ano que vem não expurgarmos essa parcela podre da política, vai ser um problema grave. E aí, nesse cenário, entram os outsiders, que é por exemplo o caso do João Doria em São Paulo, que é por exemplo a discussão sobre a candidatura do Bernardinho, que é por exemplo a eleição na França, que você tem dois políticos até então desconhecidos, mas que surgem como uma alternativa, é possível que no Brasil aconteça isso. O problema é que talvez essas pessoas novas com as aspas que surjam, essas pessoas estranhas ao mundo político, talvez elas venham com a mesma musiquinha, a mesma frasezinha lá do Segundo Reinado, quando a população dizia, por subir Pedrinho ao trono, não fique o povo contente, não pode ser boa coisa servindo a mesma gente. Talvez os personagens sejam outros, mas o enredo seja o mesmo. Henrique, como é que você vê a Operação Lava Jato em si, a questão jurídica, a questão operacional dela? Bom, politicamente falando, a Operação Lava Jato, ela vem atendendo a um anseio da população brasileira, de ver efetivamente essa classe política sendo punida de fato, e não procrastinando como acontece. Mas aí eu tenho uma preocupação, e aí o advogado sai de cena para entrar o sociólogo. E politicamente o viés é esse, a gente tem essa leitura que a população tem um anseio. E aí o advogado sai de lugar, o sociólogo sai de lugar ao advogado para dizer assim, juridicamente falando a gente percebe muitos abusos, por parte tanto do Ministério Público Federal, quanto por parte do juiz Sérgio Moro. E aí, Marcos, abusos de toda a ordem, qual é a implicação disso? Veja, eu tenho de um lado o Brasil inteiro, que é como se fosse uma plateia, porque a população brasileira, ela sempre assistiu de camarote tudo acontecer, mas ela pouco participou ativamente. Essa história de dizer dos caras pintadas que fizeram, foram eles que fizeram a mudança, o impeachment do Collor e da presidente Dilma, é uma licença poética. Claro que tem uma força, mas o político surfa na onda do oportunismo. Aqui eu tenho de um lado a população brasileira vibrando com tudo o que está acontecendo, porque ela está se sentindo com as aspas vingada por todo um, historicamente, todo um processo de abuso. Porém, por outro lado, esses abusos criam um problema aqui embaixo. Eu vou sair de Brasília, eu vou sair de Curitiba e vou entrar no mundo real. A partir do momento que o juiz Sérgio Moro começa a tomar umas atitudes, no mínimo, divorciadas da lei, ele acaba incentivando os juízes daqui, da nossa realidade, do nosso mundinho, a fazerem a mesma coisa. O problema, Marcos e amigos de casa, não é o político X, Y ou Z. O problema, o que me preocupa, é o Zé. Quem é o Zé? O Zé é um Zé ninguém que está respondendo a um processo, que não pode pagar um advogado, que vai ser muito bem assistido pela Defensoria Pública, que tem um quadro espetacular de advogados. Mas esse juiz, tomando como referência as atitudes do juiz Sérgio Moro, o salvador do Brasil, como ele é dito pela população, começa aqui embaixo a tomar esse tipo de atitude também. E isso resvala no mundo jurídico cerceamento de direitos por parte de pessoas que são desconhecidas. Então, há que se ter um certo cuidado. Eu acho que é importante a Operação Lava Jato, mas a gente tem que tomar cuidado com os abusos. E você falou do Zé ninguém, e o Zé ninguém também é atravessado por uma ideologia massificante da mídia, na verdade. Você concorda com isso? Concordo, concordo. E eu acho que a mídia precisa ter uma responsabilidade muito maior sobre o que se fala. Por quê? Porque esses programas que incentivam, por exemplo, a punição a qualquer custo, quem é o grande público do direito penal, Marcos? Nós sabemos. Os amigos de casa sabem quem são as pessoas dragadas para o direito penal. Essas pessoas são excluídas socialmente, economicamente, juridicamente. É curioso porque essa mesma pessoa vai bater nas portas de uma escola para fazer a matrícula do filho no período de matrícula e não consegue vaga. O sistema fecha as portas, o Estado diz, não temos vagas. Mas no momento que ela se aproxima da criminalidade, o Estado diz assim, venha meu filho, seja bem-vindo, eu estava lhe aguardando ansiosamente. Ou seja, para a cidadania, as portas estão fechadas. Para a punição, elas estão sempre abertas. Isso me preocupa. Está certo, Henrique. A gente volta a conversar sobre corrupção e Lava Jato. Você pode enviar perguntas para o nosso WhatsApp, número 988023444, e enviar seu tema para que a gente possa discutir aqui no Diálogo Aberto. A gente volta daqui a pouquinho. E voltamos com mais um bloco do programa Diálogo Aberto. Estamos falando sobre corrupção em nosso país. E eu estou recebendo aqui no estúdio da TV Nazaré o advogado criminalista e sociólogo Henrique Salma. Henrique, nós conversamos sobre a corrupção em si, falamos sobre o processo da Lava Jato. E eu queria te perguntar um questionamento que eu acho que passa pela cabeça de muitos brasileiros. Será que a Operação Lava Jato tem fôlego para julgar tantos processos, tantas investigações? É o que nós esperamos, né? E que saia um pouco a pirotecnia de Sena, que existe uma certa dose de pirotecnia nisso tudo. E que efetivamente se julgue. Porque, veja, a Operação Lava Jato, ela não pode ter começo e não ter fim. Isso tem que chegar a alguma coisa. O que, infelizmente, a gente tem percebido, parece que não tem fim. É mais uma etapa, a trigésima quinta, daqui a pouco vai ser a centésima nona e não acaba. Então eu acho que esses processos, claro, garantindo o direito de defesa, uma série de coisas, de prerrogativas que são previstas constitucionalmente. Mas isso tem que ter fim. Até porque, volto a te dizer, o cenário político para 2018 está aberto. Então, até agora, não se sabe quem são os pretensos candidatos, porque muitas dessas pessoas foram, os nomes foram ventilados nas colaborações premiadas. E se isso for investigado, BNDES, caso do Odebrecht, eu fico me perguntando quem serão os candidatos para 2018. Nós ficamos sem referência, na verdade. Não tem referência. Não tem referência. Se a gente for parar para pensar, não tem referência. E aí a gente fica se perguntando quem serão os candidatos para o ano que vem. Porque se isso for julgado e o que a gente espera seja julgado a tempo, independentemente de partido, Marcos, eu acho que a gente tem que passar o Brasil a limpo. A Operação Lava Jato tem que servir a um propósito. E que seja para passar o Brasil a limpo e que fique bem claro que esse exemplo daquele político que rouba, mas faz, isso é uma coisa que deve ser absolutamente combatida. E deve ser dado o recado. Cometeu algum tipo de ilegalidade, de irregularidade, tem que ser julgado, condenado, preso, defenestrado da vida pública. O raciocínio é esse. Quando a gente percebe essas delações, nós temos claramente a empresa Odebrecht, que praticamente foi a corruptora de todo esse processo. Qual a penalização que uma empresa dessa, porque ela legislou sempre dando dinheiro a seus interesses financeiros. O que é que uma empresa dessa, ou como ela deveria ser punida, em relação a todo esse processo? Provavelmente na lei de improbidade administrativa, sendo proibida de contratar com a administração pública, o que eu acho pouco provável. E vou te dizer por quê. Uma empresa com aporte financeiro que tem a Odebrecht para poder pegar obras gigantescas e concluir no Brasil, nós temos contado nos dedos de uma das mãos apenas, as empresas com capacidade financeira para realizar obras estruturantes que o Brasil precisa. Então, me parece que, apesar de existir a possibilidade de uma punição, eu não consigo acreditar que isso vai acontecer. Se acontecer, eu torço para que aconteça. Se acontecer, vai me deixar absolutamente surpreso. Tá certo. Então, a gente vai passar agora, estávamos conversando sobre corrupção, e agora vamos tentar conversar sobre a criminalidade. Aqui em Belém, a gente vive um processo de violência urbana muito forte. Como é que você vê, como advogado criminalista, como você recebe essas informações, e como você trabalha dentro desse processo de criminalidade aqui na região, e aqui em Belém, precisamente? Marcos, eu estou na sala de aula, nas salas de aula das faculdades há 10 anos, sempre ministrando aula de direito penal ou de processo penal para os alunos da graduação e da pós-graduação em direito. O que nós estamos assistindo nos últimos 10 anos, pelo menos, porque o crime é um fato, é um fenômeno social, você não tem como fugir disso. O que me parece é que nós perdemos o controle. Então, veja, a partir do momento que o poder público constituído, Estado, municípios, não conseguem gerir os seus programas de segurança pública e dar à população a sensação de segurança que nós precisamos, a sensação que nós temos é que nós perdemos o combate. Então, observe, de uns anos para cá, nós falávamos de ilhas de criminalidade. Então, por exemplo, tradicionalmente em Belém se falava Jurunas, Terra Firme, Guamá, Pedreira, Barreiro, eram bairros violentos. Mas eram bairros de periferia de Belém, e a periferia aqui não no sentido pejorativo, por favor. Mas, de dez anos para cá, a gente começa a observar que o crime, o homicídio, o roubo, o latrocínio, começa a chegar no centro de Belém. Crimes acontecendo na Avenida Nazaré, em regiões absolutamente nobres da capital. O que isso nos leva a pensar? É que a criminalidade, ela está completamente sem controle. E nesse ponto, eu acho que cabe fazer uma reflexão sobre o papel do município nas políticas de segurança pública. Que papel tem o município? A guarda municipal pode auxiliar? Pode, mas não só isso. Iluminação pública ajuda? Ajuda? Claro que ajuda. Quanto mais iluminada, quanto mais clara é uma cidade, dificilmente o cara vai querer cometer um crime ali visível, ou isso inibe de alguma maneira. Agora, uma cidade mal cuidada, esburacada, a região periférica de Belém sem atendimento, muitas ruas no escuro, infelizmente a polícia militar sem o número suficiente de policiais, sem a estrutura necessária, fica difícil. Sem carro, sem combustível. Não tem pessoal, não tem carro, não tem combustível, não tem pessoal de apoio. Aí como é que se faz política de segurança pública séria? Não tem como, amigo. Não tem como. Eu vivo dizendo isso e eu sempre faço questão de resguardar as duas instituições. Eu não estou dizendo que a polícia civil não presta, que a polícia militar não presta, que é... Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que para que você possa fazer um bom trabalho, você precisa ter suporte. E isso me parece que não é prioridade das gestões. Aí a gente entra na demagogia dos governos que fazem política de segurança pública com discurso de palanque de campanha. Aí não dá para ser. Porque nós saímos nas ruas e nós sentimos isso. A população está em frangalhos nas ruas. E vou te falar mais, sem querer ser aqui o arauto do pessimismo, mas eu não vejo uma mudança de cenário a curto prazo. Pelo contrário. E aí, Marcos, olha só uma coisa. A população está com medo, a população quer a polícia na rua. Ah, vamos chamar a Força Nacional de Segurança. Sabe o que vai acontecer? Durante 60, 90 dias vai dar uma acalmada, mas quando a Força Nacional for embora, a criminalidade vai explodir novamente. porque o problema não é a Força Nacional. O problema é que a gente não fez o dever de casa. Não é a consequência, é a causa. É isso? E aí, vamos prender. Porque, ah, o Brasil é um país da impunidade. Não é não. Não é não. Nós temos a quarta maior população carcerária do mundo. Nós temos quase 15 mil presos no estado do Pará, numa estrutura que abrigaria ali no máximo 10 mil pessoas. Então o Brasil prende muito. O problema do Brasil não é a prisão. A prisão é consequência disso. O problema do Brasil é que nós temos uma falta de políticas públicas direcionadas para evitar a prisão. Aí tudo é resolvido com prisão. Tá bom. Aí essa pessoa é presa, muitas vezes a pessoa fica lá presa. Além do tempo, como é que você restitui a dignidade de alguém, Marcos, que foi preso e depois a pessoa é absolvida por falta de provas ou então que se provou que ela é inocente? É um absurdo total. É isso que você vê que você falou que nós prendemos muito, mas a gente prende baseado na lei? Às vezes. Eu te diria que às vezes. Por que que às vezes? Porque infelizmente a gente percebe abuso. Volto a dizer, não é um problema da instituição. É problema do ser humano, como tem em qualquer classe, péssimos profissionais e bons profissionais. Infelizmente se prende. Ontem passou a reportagem daquela menina que foi presa em Abaitetuba numa cela com 15 homens. Você vai me desculpar. Aquilo ali é uma das maiores vergonhas que o Estado do Pará tem. Assim como outros. Aquele caso ali é de nos deixar constrangidos. Pior do que fazerem caricatura do Estado do Pará em novela em rede nacional é expor aquilo e nós não termos a capacidade de resolver um problema que é nosso. E nós sermos expostos dessa maneira. E nós da imprensa temos uma parcela muito grande neste processo negativo. Há já visto que a gente muitas vezes para fazer matérias policiais a gente criminaliza uma pessoa que muitas vezes é inocente. A gente chama de bandido. Eu falo nós enquanto jornalistas mesmo. A gente chama de bandido uma pessoa que sequer foi pegada numa situação e está ali e a gente se utiliza dessa mazela desse momento para tentar ganhar audiência. Isso é uma das grandes dificuldades. É por isso que eu defendo a ideia de que toda emissora de televisão ela tem que ter uma assessoria jurídica criminal. Tem que ter, Marcos. Por quê? Porque às vezes o jornalista no afã de dar notícia ele acaba se atropelando porque não é uma realidade dele. É natural. Imagina nós dois conversarmos aqui sobre um procedimento de uma cirurgia neurocraniana. Boa coisa não ia sair, né? A possibilidade de nós falarmos bobagem ela é gigantesca porque nós não temos propriedade na matéria. Por isso que eu acho que toda emissora deveria ter uma assessoria jurídica criminal para que esses casos que foram quando são mostrados para que a gente possa dar à população em casa a informação correta porque a população quer punição só que às vezes o que ela não sabe é que essa punição a qualquer custo ela tem um preço alto inclusive para ela que é essa história de criminalização de pobreza que ela é terrível. E aí nós temos vários vieses que circulam nesse mesmo processo. O primeiro é fazer justiça com as próprias mãos. A gente vê muito isso tanto por parte da população como por esses grupos que surgem de extermínio enfim e aí eu queria que o sociólogo falasse como é que vê como é que você vê esse surgimento desses grupos de extermínio principalmente aqui na capital. Eu vou fazer só uma reflexão antes. No modelo ideal de Estado como é que você me admite uma pessoa que em tese foi acusada de participar da morte de um ex-policial é internada num hospital particular em Belém um grupo fortemente armado invade o hospital mata essa pessoa com diversos tiros e tá aí. Quer dizer a milícia ela entra e ela é mais uma prova inequívoca da falência do Estado. Como é que a população vê isso? Aterrorizada é o carro prata é o carro preto aí quando tem a morte de um policial cria-se uma lenda na verdade né? Lendas urbanas de Belém né? Assim como teve a da Matinta Pereira e tantas outras agora já tem do carro prata do carro preto quer dizer morre um policial militar ou um policial civil amigo pode esperar que vão morrer pelo menos umas 10 a 15 pessoas e morrem e isto quando é informado pelos meios de comunicação que morreram 10 você pode multiplicar isso aí no mínimo por 2 porque nem todas as informações acabam chegando na população então veja eu não posso combater criminalidade com esse tipo de expediente que não é legal isso é a margem da lei que a partir do momento que um agente público seja policial civil ou militar ele usa da farda ou usa do distintivo se divorcia da lei e começa a cometer esse tipo de abuso ele é tão criminoso quanto qualquer outro ele tem que ser julgado e condenado essa pessoa dá um péssimo exemplo para a classe de policiais civis e militares do estado do Pará por exemplo que tem nos seus quadros pessoas absolutamente brilhantes brilhantes Marcos veja o FBI dá resultado mas olha o investimento financeiro que ele tem você querer resultado vá lá dentro do CPC Renato Chaves e veja as condições de trabalho deles as perícias como são feitas aquelas pessoas lá elas fazem um trabalho sobre-humano é sobre-humano e ainda assim você tem que dar resultado e dão resultado o que significa dizer que nós temos pessoas muito competentes nas polícias civis e militar e no CPC Renato Chaves o que a gente precisa investimento sério a gente precisa acabar com o discurso político de palanque de véspera de eleição e começar a agir seriamente para combater a criminalidade porque do jeito que está a população não está mais aguentando Henrique esse assunto é muito amplo deveria ter vários programas para justamente dar conta de pelo menos grande parte dele e eu deixo o minuto final para você dizer à população o que você sente neste momento e quais suas perspectivas enquanto advogado e sociólogo para a população de Belém fica o meu recado o meu carinho para a população de Belém e pedir para que evite fazer justiça com as próprias mãos isso é um retorno à barbárie isso não está ligado à lei absolutamente e comunique os órgãos de segurança faça uso do disco de denúncia vá à delegacia registre um boletim de ocorrência porque a gente acredita que as instituições constituídas tanto a polícia quanto o judiciário ou o ministério público possam tendo esses subsídios necessários possam punir efetivamente aquelas pessoas que em tese cometeram crime e não se esqueçam ano que vem tem eleição faça você mesmo em casa o seu julgamento se você percebe que o candidato que você votou não lhe representa exclua o condene coloque num ostracismo político e vote em outro eu acho que é assim que a coisa começa a se renovar não deixe de exercer a sua cidadania um abraço Marcos muito obrigado Henrique e você pode participar do nosso programa Diálogo Aberto pelo whatsapp número 988023444 e com ele fazer a sua sugestão de reportagens ou entrevista envia um tema para a gente que será discutido aqui no programa Diálogo Aberto daqui a pouquinho a gente volta e neste bloco e neste bloco do Diálogo Aberto nós vamos conversar sobre a exposição de crimes nas redes sociais temos acompanhado casos de transmissões ao vivo de suicídios e assassinatos e agora também a modalidade de jogos online que levam à morte e para falar sobre esta problemática do mundo virtual aqui comigo no estúdio está o pesquisador e consultor educacional Ricardo Chagas Ricardo obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente sobre justamente esse momento em que o mundo vive que é essa virtualidade eu queria que você começasse a falar sobre o impacto dessa virtualidade na nossa vida na sociedade prazer estar de volta aqui na TV Nazaré esse impacto já não é mais uma questão de escolha todos nós fazemos parte dessa virtualidade querendo ou não então essa virtualidade acometeu o nosso dia a dia nós adultos jovens adultos como somos estamos aí conectados quase que diariamente e que o que não tivemos tempo é de refletir quais ferramentas utilizarmos e como utilizarmos bem essa ferramenta então para muitos projetos educacionais inclusão digital nada mais é do que você ter uma conta um login uma senha dentro de uma rede social o que quer que seja então ninguém fala da sua imagem de herança digital e tantas outras coisas que a gente tem que ter acesso antes mesmo de ingressar e saber quais equipamentos comprar agora diante de de todas essas situações que aconteceram na verdade talvez o mundo ou a sociedade não estivesse preparado para isso seria essa afirmação porque você tem emaranhado de muitas situações essa necessidade de nós estarmos conectados o tempo todo ela muda comportamento e aí que eu queria que você falasse já que você está ao interno das escolas como é que é recebida essa conectividade dentro das escolas escola empresa instituições religiosas de modo geral e é uma conectividade que parece ser esmagadora há uma necessidade muito grande de conectar toda a escola mas aí vem a grande preocupação vamos conectar tudo e como vamos supervisionar nossos alunos como vamos instrumentalizar o nosso professor que muitas vezes ele não tem acesso àquele mesmo equipamento que ele tem na escola na sua casa então ele acaba sendo refém dessa nova realidade eu considero esse tempo um tempo de muitas oportunidades correto porém é um tempo de muitas armadilhas também e essas armadilhas a internet ela não foi feita para o lado positivo desde a sua origem ela veio como um instrumento de guerra e no segundo momento ela foi alimentada por outros fatores que geravam mais lucro a pornografia o tráfico de drogas e tantas outras coisas hoje existe uma parte muito positiva da internet que dá acessibilidade dá condições de proximidade com quem está fora do estado quem está fora do país as famílias chegam mais próximas essa mesma internet que aproxima também a internet que afasta e aí é que vem todo esse perigo até o professor voltando para a questão escolar ele acaba se afastando do aluno exatamente por isso porque na busca de trazer a virtualidade que o aluno já está muitas vezes inserido quase 100% do seu tempo ele acaba levando tirando dele a oportunidade de gerar vínculo afetivo humano dentro de sala de aula e eu até costumo dizer que o professor o pai a mãe são insubstituíveis nesse processo de tecnologia porque quanto mais estímulo vem da área tecnológica mais necessidade a criança o jovem o adolescente tem de ter um mentor ali para o mundo real para reensiná-los a viver nesse mundo real pois é e quais são esses perigos iminentes a gente pode dizer assim que você percebe quando se fala de adolescente se fala de criança bom nós temos hoje o ícone acontecendo que chama o jogo da baleia azul que nada mais é do que um desafio de internet então a internet tem até o jornalismo tem esse papel de mostrar para a sociedade como é que se faz uma checagem de notícia para depois você compartilhar com outras pessoas então as pessoas querem compartilhar coisas não oficiais sem fazer o mínimo de checagem e a brincadeira da baleia azul brincadeira entre aspas obviamente começou exatamente assim um tabloide russo pegou uma atividade que estava sendo construída ali no local e disse que era um jogo um desafio que propunha o suicídio para gerar audiência para aquele tabloide muitos aliciadores pelo mundo inteiro começaram a criar grupos reais dessa famigerada baleia azul e esses grupos reais agora via whatsapp via facebook começaram a agregar jovens, adolescentes e até adultos crianças principalmente em vários locais do Brasil hoje é um país que está muito agitado com toda essa história e aí a garotada começa a cessar e durante os jogos e as brincadeiras eles vão sendo levados incitados a cometer um suicídio essa é a internet a internet quando não supervisionada ela abre um mundo de possibilidade com uma diferença para a realidade eu sempre uso esse exemplo se você vira alguma criança entrando num beco onde há tráfico de drogas onde tenha qualquer tipo de perigo a ela você vai denunciar você vai ligar para a polícia vai fazer alguma coisa na internet você não está vendo o que essa criança está fazendo então costumo sempre dizer para os pais que muitas vezes não deixa o filho sair de casa de um município A para um município B de um ônibus ou de táxi sozinho mas acessando a internet eles vão para a França Espanha Estados Unidos e o pai acha que o filho está seguro dentro de casa então a internet propõe esse tipo de perigo você falou em um ambiente supervisionado como é que a gente pode supervisionar essa resposta de um milhão de dólares porque os pais estão saindo de casa diariamente para trabalhar na confiança e na tentativa de aproximação acabam presenteando dos filhos com que os filhos dizem que realmente necessitam e aí o filho acaba tendo muito contato com esse novo mundo que ele é muito perigoso não é que seja um mundo que a criança ou jovem adolescente ainda não tenha contato de saber como funciona eles até sabem como funciona mas eu garanto para você agora a gente está com a escola digital então a gente está já com 300 alunos só aqui na capital Belém e assim 90% dos nossos alunos aprenderam a utilizar a tecnologia para o mal então eles já aprendem a hackear a conversar em comunicador instantâneo e assim que vai colocando a mensagem já apaga em seguida então eles já aprendem sempre a utilizar burlando se aprendessem a utilizar para o lado positivo eles já seriam produtores de conteúdo então é isso que os pais na grande maioria das vezes na tentativa de inserir o filho nesse mundo tecnológico acabam tirando dele a possibilidade de uma educação de qualidade ele fica muito viciado na instrumentalização da ferramenta e não no que ela de fato possa oferecer para ele você falou ainda agora há pouco que a gente precisa supervisionar mas como conscientizar e aí é um trabalho não só na ponta do adolescente que está lá mas como criar uma consciência já vista que muitos professores não tem o domínio da tecnologia conheço muito nós temos uma ponta que não tem o domínio e temos na outra ponta de crianças que dominam completamente e não tem o conteúdo que o professor devemos estreitar esse abismo para diminuir esse ato pelo menos não encerrá-lo que eu considero isso impossível para gerar não um confronto mais de gerações mas um compartilhamento de conteúdo adequado o que a gente faz hoje com a escola digital a garotada cria a videoaula para o professor o conteúdo é do professor mas a parte técnica do uso da ferramenta da gravação eles não sabiam o que era um take não sabiam fechar um quadro não sabiam a diferença de plano aberto plano fechado então eles vão aprendendo como utilizar e o professor chega lá à vontade com o seu conteúdo então no final na hora do processo de edição o professor diz não, não quero isso aqui isso aqui está bom isso aqui está negativo e aí eles vão chocando a realidade o que a gente tem hoje que até o estudante em nível universitário ele tem um uso muito cosmético da ferramenta quando você pede um trabalho um pouquinho mais detalhado para ele tem muita dificuldade em gerar esse conteúdo passou muitas horas conversando pelo whatsapp o comunicador instantâneo mais famoso do mundo escrevendo erradamente tem essa discussão da linguagem não, isso é correto mas eles escrevem muito incorretamente com vários vícios de linguagem a gente sabe que depois para uma apresentação isso gera um fator de dificuldade muito grande e o que é relevante é a grande pergunta que a gente faz para eles e aí, o que você vê quando a gente vai pegar a lista de programas para ver se a gente tem condições de peneirar para tirar alguma coisa que vai ser útil para ele a gente vê que está todo mundo meio homogêneo e isso é muito ruim numa sociedade tão diversa como é a brasileira você ter pouco nível de pesquisa numa época em que tudo eu sempre uso esse exemplo tendo que ser o mais didático possível com a garotada então de repente você tem numa mesa os melhores legumes as melhores frutas as melhores alimentos e tem um monte de doces e pelo fato de você gostar doce você pega essa bandeja e só se alimenta de doce o tempo inteiro então vai morrer o diabético por qualquer outra outra realidade porque só está pegando uma fatia da realidade e esse é o grande problema como tirá-lo dessa zona de conforto e é uma baita zona de conforto você é com toda certeza uma baita zona de conforto como tirá-lo dessa zona de conforto e fazê-lo produzir conteúdo que ele vai ter que ler vai ter que escrever no punho e vai ter que por exemplo no caso da baleia azul ele próprio fazendo a checagem veria que como na linguagem dele é fake é mentiroso ele próprio já veria mas não são os primeiros que compartilham conteúdo para dar o famoso furo de reportagem quais são as grandes dificuldades não mas quais são os exemplos críticos da utilização da internet que você tem exemplo haja visto que você trabalha nesse mundo do suicídio que hoje por conta do avanço à depressão no mundo inteiro não só no Brasil acaba cometendo muito crianças jovens e adolescentes e muitos adultos também o suicídio transmitido ao vivo pela internet isso também está acontecendo muito crimes como aconteceu há poucos dias em Cleveland também quer dizer um adulto saiu filmando transmitindo ao vivo o que estava acontecendo matou uma pessoa no meio da rua e sumiu e a polícia ficou atrás dele durante dias salvo engano três dias depois ele foi e se matou então essa busca é incessante pela audiência tem uma categoria que eu não gosto muito de falar sobre eles mas é inevitável que são os famosos youtubers que é uma garotada hoje que não tem supervisão nenhuma de adultos e estão criando conteúdos aleatórios e bizarros dentro da internet e os pais estão achando que é um material que os filhos podem ver que é uma carreira muitos estão no ensino médio e sonham em ser youtubers circula muito dinheiro na verdade circula e está acabando é preciso que seja dito também então para você que é adolescente jovem que sonha em ser youtuber o tio não tem me chamam de tio Ricardo então o tio não tem uma notícia muito boa quer dizer não tão ruim assim por quê? porque as empresas estão parando de colocar dinheiro em vídeos aleatórios vídeos que incitam a violência que colocam qualquer tipificação de crime vocês sabem que 90% do conteúdo da internet brasileira tem essa finalidade então esses vídeos estão parando de ser monetizados ah tio e agora o que vai acontecer com os youtubers vão ter que procurar emprego só que é um grande aviso que a gente coloca para toda a juventude 99% dos youtubers não tem uma profissão então não estudaram não terminaram uma faculdade é uma zona de conforto e agora secando a fonte vão ter que sair do mercado só que o youtube não vai parar de funcionar ele vai esperar conteúdo relevante que chama family friendly aquele conteúdo que toda a família pode sentar e assistir junto é a hora da garotada reverter todo esse cenário criar conteúdo relevante para a internet só quebrando uma barreira aí que é dizer que conteúdo relevante não é conteúdo chato que eles falam ah então agora só vai ter coisa chata muito pelo contrário conteúdo relevante é um conteúdo que todo mundo pode ver que agrega alguma coisa para a vida de outrem isso vai ser tão bonito ver um jovem um adolescente pesquisando sobre coisas relevantes e falando se comunicando com outros nichos minha garotada a gente ensina o que é nicho aquele grupo ao qual você está falando então ao invés de ter 6 milhões de visualizações completamente aleatórias você ter 30 visualizações de pessoas que você conhece que é um mercado potencial isso com certeza o empresário vai estar muito mais disposto a investir do que já não é a quantidade é a qualidade já está há um bom tempo a garotada que ainda não acordou para isso perfeito a gente vai voltar a conversar Ricardo você pode participar com a gente do programa Diálogo Aberto é só enviar pelo nosso whatsapp número 988023444 você envia a sua sugestão de tema de perguntas e nós aqui faremos com todo carinho daqui a pouquinho a gente volta com mais Diálogo Aberto e nós voltamos no Diálogo Aberto conversando com o consultor educacional Ricardo Chagas que está falando justamente sobre a exposição de crimes nas redes sociais Ricardo ainda agora a pouco nós tocamos sobre o caso da Baleia Azul existe alguma incidência aqui no estado aqui em Belém sobre Marcos infelizmente sim já são centenas de casos que foram entraram em contato conosco mães, pais gestores escolares tanto da rede privada quanto da rede pública mas principalmente da rede privada porque o acesso é bem maior já casos de crianças que entraram em contato que estão no grupo para quem não sabe como funciona existe um grupo e esse grupo convida pessoas é um site Ricardo iniciou pelo facebook certo com essa notícia fake mentirosa e aí depois dessa notícia mentirosa começaram a criar de fato grupos e contas páginas dentro do facebook e você só entra se for convidado aí existem aliciadores que aproveitam essa moda para começar a chamar a garotada para participar só que a brincadeira começou inicialmente como um jogo despretencioso hoje ele já tem já tem regras então são 50 itens que cada criança ou adolescente vai ter que fazer dentre eles a automutilação e o último item é o suicídio então tem que acordar todo dia 4 e meia da manhã ouvir determinado tipo de música determinado tipo de filme há toda uma metodologia criminosa para chegar até essa realidade que a garotada não tem defesa para esse tipo de coisa de verdade não tem defesa quando você fala não tem defesa o que você quer dizer eles não tem defesa Marcos eles entram nessa proposta com o sentimento de se desafiar que é muito inerente a essa faixa etária aí é toda uma questão afetiva totalmente eles querem fazer parte dos grupos porque os amigos estão fazendo parte então eles entram na famosa modinha da internet uma pressão totalmente aquela mesma pressão pelo fato de ter ou não ter determinado equipamento é de estar ou não em determinados ambientes virtuais então eles começam a participar desse jogo dessa brincadeira quem não está fazendo parte obviamente começa a ser excluído dentro do espaço escolar ou às vezes até dentro do espaço familiar também então eles vão jogando vão jogando até que chega ao final que tem o suicídio então a gente já tem casos aqui de crianças que chegaram até o nível 10, 15 já da automutilação você falou 50 níveis? são 50 níveis a mutilação é um deles você falou o suicídio é um dos mais graves quais são outros que a gente pode ter? tem a... se o seu filho começar a acordar 4 e meia da manhã já achei isso muito estranho principalmente se for adolescente que esse é um horário que eles estão hibernando nem estão dormindo então fique de olho porque 4 e meia da manhã é o horário que começam algumas atividades como ouvir música ver filmes tudo de caráter psicodélico então tem essa finalidade de tirar mesmo da realidade pular de um prédio no primeiro estágio é só para se machucar não para morrer então isso já aconteceu até salvo engano no Mato Grosso a polícia chegou tinha já uma adolescente no prédio da escola querendo pular para fraturar as pernas e tudo para transmitir ao vivo para os famosos curadores do grupo poderem ver e avaliar é difícil inclusive só para fechar Marcos que até para a polícia é difícil de investigar porque como são páginas e grupos às vezes é composto por 50 5 pessoas uma pessoa você não sabe onde ela está o que ela está fazendo e é óbvio que com o trabalho de investigação serão encontradas e essas pessoas os aliciadores serão enquadrados em várias tipificações do código penal você falou aí existe uma possibilidade eu acho que remota já que você falou de se chegar aos mentores nessa situação porque isso desagrega a própria família você está lá dentro está dentro da sua casa fazendo o meu trabalho de não gerar o caos o trabalho da polícia é investigar mapear e encontrar mas tudo que é viral na internet é muito difícil de ser mapeado por quê? a gente até costuma falar da herança digital tudo aquilo que cai na internet não sai de lá nunca mais até porque muito material chega nos famosos devices nos equipamentos e não necessariamente naquele momento a pessoa vai subir para a internet tem os famosos nudes que são fotos sensuais que o adolescente o jovem até o adulto tira e posta para o seu parceiro ou o que quer que seja e esses nudes ficam armazenados no equipamento eu falo sempre com adolescentes dessa forma quando você fala no equipamento no equipamento de quem envia? de quem recebeu de quem recebeu então a adolescente enviou nudes para o namorado eu sempre digo para ela não mande nudes para o namorado você ir pedir não mande nudes termine o relacionamento você não consegue pensar a longo prazo esse é o grande problema em determinadas fases da vida então aquele nudes ficou lá no equipamento do rapaz a vida dela progrediu ela passou num concurso federal uma pessoa socialmente que tem uma respeitabilidade muito grande e o camarada ficou parado estagnado aí o que vai acontecer uma das maiores modalidades de crime que está acontecendo hoje que chama estelionato virtual então ele tem essa foto daqui a 10, 15 anos vai entrar em contato pelo telefone vai dizer olha eu tenho uma foto sua eu sei quem você é publicamente e eu sei que essa foto pode acabar com a sua carreira deposite para mim tantos mil reais toda semana e começa a extorquir dinheiro semanalmente então são casos assim que acontecem diariamente como no próprio caso da baleia azul o problema óbvio que o suicídio é algo muito sério mas existe um outro problema que tem pouca gente falando quando a criança entra em determinado grupo ela está desprotegendo a família inteira porque o equipamento dela vai ser facilmente rastreado por qualquer bandido hoje já ninguém quer entrar hackeando ou invadindo para quebrar determinado material eles entram para ter acesso a própria câmera do celular a própria câmera do notebook e começam a filmar o quanto a família acha que está tudo desconectado basta que tenha um cabo ligado a rede Wi-Fi da casa conectada e você começa a ser rastreado diariamente e de repente vem aquela ligação como é que você vê por exemplo precisa-se de uma conscientização maior em relação ao próprio adolescente em relação a nós que nos utilizamos somos usuários das redes sociais mas você não acha que a conscientização a família tem um fator muito importante nesta conscientização? indispensável não considero nenhum trabalho feito só com adolescente com a criança com o jovem um trabalho eficiente tem que ter a junção da família obviamente respeitando o nível de conhecimento dos pais também porque não adianta eu chegar com o pai falar de lives streaming e o que quer que seja que para muitos é uma linguagem inacessível então precisa formar os dois o desafio faz parte da fase não o desafio da internet o desafiar-se faz parte da adolescência faz parte da juventude então se não tiver o mentor o adulto próximo para gerar todas essas atividades infelizmente nós vamos perder muitos ainda nessa geração independente de classe social Marcos quais são as características já que a gente está lidando com estamos dentro da família que um adolescente um jovem uma criança pode apresentar que dê indícios de que ela pode estar envolvida em situações como a gente relatou aqui é esse é um ponto muito perigoso é um ponto uma linha muito tênue e que eu tenho muita preocupação com determinadas elaborações que vão sendo feitas geralmente esse tipo de abordagem é feita quando a pauta é construída pensando nos perigos da internet porque o estudioso do comportamento vai falar o isolamento mas o isolamento muitas vezes é inerente a faixa etária determinado vestuário o capuz às vezes o capuz remete a um personagem de um jogo que aquela criança aquele adolescente também gosta então está afastado da família mas às vezes a família toda está afastada não adianta só colocar a culpa no adolescente na criança e o pai e a mãe chegam na mesa para jantar e a primeira coisa que faz é olhar as mensagens do celular dele também então observar o comportamento da família a família como um todo quais são os ambientes que a casa tem de convivência quais são os ambientes que a casa tem de desenvolvimento pleno que seria um desenvolvimento pleno aquele que todos participam das suas formas individuais em casa a gente tem uma playlist da família então toca a música do filho que às vezes é uma música insuportável toca a música do pai toca a música da mãe eu tenho três filhos então tem mais faixa para eles e por outro lado é bom que eu começo a saber o que eles estão ouvindo na hora de folga e aí a gente vai conversando e aí você vê que precisa de orientação a todo momento e orientação não é só dizer o que você vai ver ou fazer orientação é ajudar a utilizar o que tem de bom em tudo aquilo então a família precisa se olhar olhar para o adolescente hoje é muito complicado porque eles têm várias zonas de influência então eles mudam com muita com muita frequência hoje estão na até o emo já quase nem existe mais cair em desuso o punk caiu em desuso e tantos outros grupos sociais caíram em desuso mas hoje tem aquela galera que chamam team team tal grupo team tal seriado que está passando e hoje tem um seriado que está estourando nacionalmente chama 13 porquês 13 reasons reasons why e é um seriado que trata o suicídio de uma forma muito intensa e tem uma galerinha aí que está assistindo sem supervisão é um seriado fabuloso feito para adultos e jovens adultos e tem uma galera adolescente que está assistindo e a protagonista já inicia o seriado morta e ela é vítima de um suicídio então é preciso ter muita atenção para esse tipo de material olhar quais são os temas frequentes dentro de casa evitar a questão não é o preconceito a questão é o conhecimento do outro mesmo de deixar o filho livre sempre digo para a mãezinha que vai sentar com o filho e iniciar o processo de saber aquilo que ele faz na hora de folga sendo que ela nunca fez para ela ir utilizando o silêncio de Maria que em pouquíssimas palavras entrou na história da humanidade para sempre o mesmo papel da mãe sentar do lado observar por mais que aquele material doa uma coisa eu garanto para você para a mãezinha que está assistindo a gente nós temos a geração mais solitária da história da humanidade é uma galera que tem lá 300, 400, 500 mil seguidores mas sempre que mais precisam ter alguém não tem ninguém físico ao lado e as famílias às vezes gastam esse tempo com aconselhamentos ou ordens ou o que quer que seja e deixam de ser essa influência positiva para o jovem para a criança para o adolescente é uma geração que precisa de guias mas o adulto precisa também observar o seu uso da tecnologia com muito mais critério para que seja esse guia coerente para essa nova geração usuários eles têm as tantas aos seus lados mas pessoas que de fato utilizem para o bem determinadas tecnologias esses modelos estão faltando e é um desafio aqui positivo que eu lanço para você que é pai Ricardo nós já estamos finalizando o programa e eu queria que você desse uma última orientação qual seria a orientação primordial para que as famílias e os pais quando tenham acesso ou tenham um filho que possa ter indício que esteja envolvido qual seria a primeira atitude a ser feita ok já me despedindo de você no sentido de falar que o primeiro aspecto da prevenção é divertir-se juntos aprender a divertir-se juntos é uma garotada que aprende a divertir-se com os amigos e quando aprendem com os amigos obviamente só vão fazer o que está na moda e não necessariamente o que é adequado e o segundo aspecto se você já vir algo nesse sentido que acometeu o seu filho uma modinha que o tirou de casa você precisa de ajuda de pessoas especializadas tanto na parte clínica quanto na parte de espiritualidade então procure pessoas responsáveis para você fazer uma rede de apoio do seu filho que eu lhe garanto que sozinho nenhuma criança nenhum jovem nenhum adolescente e nenhum adulto consegue sair dessa realidade sozinho porque ela nos abraça em todo canto em todo local onde tiver um wi-fi ou uma tomada para carregar a bateria do aparelho está todo mundo correndo perigo numa época que por sinal é de muita oportunidade eu sei que parece algo muito antagônico mas eu trabalho dessa forma e vejo um tempo de muitas oportunidades e gostaria que você aproveitasse esse tempo em seu favor também tá certo obrigado Ricardo eu que agradeço você pode participar sempre com a gente aqui do programa Diálogo Aberto é só enviar mensagens por temas ou entrevista para o nosso whatsapp número 988023444 a gente volta no próximo programa até lá o próximo programa o o o o o o o o o Tchau, tchau.